Olá turminhas, tudo bom com vocês? Bom, Tia Babi vem através desse vídeo falar especificamente com as turmas do 3º, 4º e 5º anos, combinado? Bom, verificando alguns conteúdos que a gente pudesse trabalhar, a gente tem sempre desenvolvido atividades relacionadas a conteúdos que vocês estão vendo junto com as professoras de turma e fixando essas atividades através da informática, a Tia Babi resolveu fazer um pouquinho diferente essa semana, trazer para vocês um conteúdo que tem a ver com a vida, com a nossa vivência dentro de casa, na rua, então a Tia Babi pesquisando encontrou um site específico que fala sobre segurança da criança, né? Segurança da criança em relação ao trânsito, segurança da criança em relação à questão de objetos cortantes, de elementos tóxicos dentro de casa, né? Então, toda essa questão que a gente tem que levar em consideração e tem que ter muito cuidado para que a gente possa levar uma vida saudável, né? Uma vida sem problemas, sem nos machucarmos tanto, né? Porque a gente está suscetível a isso, ainda mais agora que a gente tem vivenciado um período, né? Praticamente integral dentro de casa, certo? Então, a Tia Babi, através desse site, vai apresentar para vocês um game, né? Um joguinho, onde vocês podem desenvolver o conhecimento, né? Podem, no caso, verificar o conhecimento de vocês em relação a esse tema, tá? Então, vocês vão ter a possibilidade de averiguar um vídeo explicativo falando sobre esse tema e logo em seguida a Tia Babi entra, né? Explicando o acesso ao site e a atividade que vocês irão realizar, combinado? Bom, é um programa, né? É um site e um programinha específico que vai realmente trabalhar esse conhecimento de vocês. Então, aproveitem para ler, né? Para se inteirar do conteúdo, porque é isso que a gente vai levar para a vida, tá certo? Esse é um conteúdo específico para o nosso dia a dia, tá certo? Então, a gente vai começar a partir de agora essa explicação. Vamos lá! Neste vídeo, você vai aprender algumas atitudes simples para evitar acidentes do dia a dia. Mantenha produtos de limpeza em lugares altos ou em um armário fechado. Não coloque produtos tóxicos em recipientes destinados a alimentos. Mantenha todos os medicamentos juntos em um lugar seguro, fora do alcance de crianças. A solução ideal é um armário de medicamentos trancado à chave. Não deixe janelas abertas e sem vigilância. Se você tiver uma varanda, certifique-se de que a cabeça de seu filho não passa entre as barras. Se passar, acrescente outra proteção. Impeça o acesso às escadas usando uma grade de proteção. Não deixe cabos elétricos arrastando pelo chão. Não deixe largados pequenos objetos que possam ser engolidos por crianças pequenas. Para evitar queimaduras, vire os cabos das panelas para a parede. Mantenha isqueiros e fósforos distantes das crianças e proteja a lareira com o guarda-fogo. Após utilizar o ferro de passar, nunca o deixe ligado na tomada. Nunca deixe uma extensão ligada se não estiver em uso. Use protetores de tomadas. Sempre se certifique de que as temperaturas da água do banho e da comida não estão muito altas. Para evitar afogamento, nunca deixe uma criança sozinha em um banho, mesmo com pouca quantidade de água. Nunca deixe uma criança sozinha perto do mar ou à beira de uma piscina. Se você tiver uma piscina, você deve instalar uma cerca alta o suficiente ou dispositivos de segurança aprovados. Sempre explique os riscos para seus filhos. Meus pequenos do terceiro, quarto e quinto ano. Vamos lá. A Tia Babi, essa semana, separou uma atividade um pouquinho diferente do que a gente tem realizado na informática. Até porque a gente está vivenciando também um período diferente. Um período mais em casa. E, de certa forma, a gente tem acesso a algumas situações que, às vezes, podem nos causar perigo. Então, como vocês já viram no videozinho de como evitar acidente do cotidiano, a Tia Babi separou um site que também fala sobre esse tema. Então, como sugestão para a gente acessar, vocês vão no site de busca da internet, o Google, que a gente já tem utilizado com frequência, digitar a palavrinha criança segura. Essa palavra, ela vai nos dar acesso ao site que iremos utilizar. Então, vocês podem observar aqui que a gente tem a primeira opção ONG, criança segura, idade sobre acidente. Vocês vão clicar aqui e terão acesso à home da página criança segura. Tá bom? Então, vocês podem observar que ela é uma página que tem algumas informações que são importantes para que a gente saiba. São informações de cuidados com a vida de uma forma geral. Tá certo? Então, para que vocês possam realizar visualizar o game que é sugerido, a atividade que é sugerida para vocês, se vocês acharem que, de repente, o vídeo que vocês visualizaram ele não tem as informações suficientes para isso, vocês podem estar clicando aqui em evite acidentes para que a gente possa ter acesso as categorias, as categorias, dos acidentes, como eles foram distribuídos para que a gente possa ter acesso à informação, tá? Então, vocês podem observar que a gente tem aqui em categorias a divisão por idade, área de risco e ambiente. A tia Babi sugere que vocês possam fazer uma leitura, em relação aos acidentes selecionados divididos por idade. Então, vocês vão ver a idade de vocês, vão clicar e vão ter acesso às informações referentes aos acidentes que são mais comuns acontecer na faixa etária de vocês. Tá certo? Se vocês acharem que por idade não é interessante, vocês podem buscar a área de risco, né? Geralmente, a gente que está mais em casa, né? Tem a questão da intoxicação, quem tem bichinhos, né? Mordida de animais, nós temos as questões da queda, da queimadura. Então, vocês podem estar acessando aqui por área de risco ou por ambiente, né? Os domésticos, que são, né? Os acidentes que acontecem quando nós estamos em casa ou áreas externas quando a gente sai, né? Para um passeio, para uma diversão, vocês podem estar acessando dessa forma, tá certo? Bom, se vocês conseguirem acessar e ler, já estão prontinhos para o nosso game, tá bom? Então, vocês vão clicar aqui, game e terão acesso, tá bom? A ele. Então, tem lá, game criança segura. O legal de ser criança é fazer novas descobertas a cada dia e poder brincar à vontade. Aqui, você vai entrar em um mundo de novidades e se divertir bastante. Mas, seja esperto. Fique de olho nas dicas de como brincar sem ter um machucado sério. Então, vocês podem observar que este game, ele é indicado para crianças maiores de 6 anos. Por isso, a Tia Babi selecionou ele para vocês, ok? Então, vocês vão clicar em iniciar jogos. vão escolher o avatar de vocês, o personagem de vocês que vai seguir com vocês no joguinho e vão clicar em vamos em frente. Vocês podem observar que a gente tem uma atividade distribuída por categorias, tá bom? Então, vocês têm aqui, no caso, 8 opções e o objetivo é vocês cumprirem essas 8 etapas da atividade, tá certo? Então, a gente vai iniciar com bagunça no quarto, por exemplo, tá? E vocês vão ler o que a atividade propõe, tá certo? Então, temos aqui, ó, bagunça no quarto. O quarto do bebê está uma bagunça. Que tal ajudar na arrumação para ele ficar seguro? Para isso, é preciso colocar cada objeto espalhado fora do lugar na caixa certa e encontrar aqueles que representam perigo e merecem uma atenção especial. Entendido? Então, vamos lá. Então, vocês vão observar que a gente tem um ambiente com vários objetos espalhados. Então, vocês vão observar que nós temos aqui as caixas, né? Já, devidamente identificadas. Então, vocês vão pegar os objetos e levar para o local correto, tá certo? Então, temos lá, temos uma jarra de vidro que, no caso, oferece perigo. Se essa jarra cai no chão, o que aconteceria? Né? Ainda mais com o bebê dentro do quarto. Então, vocês vão pegar e vão levar para a caixa correta, certo? Então, os bichinhos de pelúcia, vocês vão separar. Bloco de montar, tá? objetos de plástico ou borracha. E assim, vocês vão até finalizar a limpeza do quarto, tá certo? Bom, então, a opção, meus amores, para vocês, é exatamente essa, tá? Então, vocês vão entrar em cada etapa e realizar o que é solicitado a vocês, tá certo? Com o objetivo de chegar ao final com todas as atividades completas e realizadas, tá certo? Bom, espero que com essas dicas, né, vocês consigam levar uma vida mais segura, né, sem grandes acidentes, tá certo? Bom, meus pimpolhos, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas da semana. a Tia Babi sempre lembra algumas questões importantes em relação às atividades que vocês estão desenvolvendo na informática, tá? Primeiramente, leitura, sempre façam a leitura do que está sendo sugerido, do que está sendo pedido, do que está sendo colocado para vocês, né, em relação a acesso à atividade. Então, se a gente não ler, a gente não tem como entender então, por isso que a leitura é tão importante, certo? E, tendo a possibilidade, claro, naqueles sites, né, que são possíveis, vocês podem estar explorando outros joguinhos sobre o tema, né, isso vai ajudar vocês a fixar melhor o conteúdo, né, a trabalhar melhor o conhecimento adquirido em relação àquele tema, então, fiquem à vontade, tá certo? Então, Tia Babi espero que vocês tenham aproveitado, um grande beijo, se cuidem, e na próxima semana a gente se encontra mais uma vez. Até lá!